Pessoal, eu tô aqui pra avisar vocês do novo sistema de sorteio dos vídeos de maratona e dos vídeos normais. Todo vídeo aqui de maratona, que tiver a hashtag maratona aqui, dessa semana, da próxima, vai ter o sorteio de um alto em fogos aí de 10 reais. Como que funciona? Como vocês reclamaram aí, o pessoal não consegue achar muito o código aí que tá difícil, vai funcionar assim. Em alguma parte do vídeo vai ter um bem grande escrito, uma pergunta, não vai ser escondido, beleza? Vai aparecer no meio da tela uma pergunta em alguma parte do vídeo, cada vídeo vai ser uma parte, e cada vídeo uma pergunta diferente. Vou te dar um exemplo assim, quem descobriu o Brasil? E a primeira pessoa a responder essa pergunta corretamente, escreveu o nome da pessoa corretamente, certinho a resposta, eu vou comentar, pedir o trade link, e assim que liberar essa alpe, no caso essa daqui, essa daqui que eu tô aqui, libera um dia 24, já começam as entregas, beleza? Então vão ser mais ou menos 20 alpes pra vocês essa semana aí, então são mais de 200 reais aí de... Não é nem sorteio né cara, pra quem for mais rápido aí, então aproveitem, corra e utilizem aí o código amigo quem quiser ganhar o brinde, e quem não tiver com a condição de estar utilizando cara, tenta aí ganhar aí no vídeo que a chance você ganhar é bem grande, beleza? Bora lá se o feedback for bom, eu aumento o brinde do vídeo aí de uns 10 pra uns 30 reais aí, bora lá então. Use o código amigo depositando no csgo.net, e ganhe 50% de bônus no depósito, e além disso você ganha um brinde garantido de 8 reais até 500 reais preenchendo o formulário do mês. Você também ganha mil coins para usar na lojinha da minha live, onde é renovada todo mês com 2 mil reais em skins, ainda concorra a duas facas todo mês, Um para quem fizer o maior número de depósitos, e outra para quem fizer o maior valor depositado no mês, cada um ganha uma faca, além dos brindes já garantido. Todas as entregas de brindes são realizados ao vivo em lives, então tá esperando o que? Venha já para o csgo.net, e já comece profitando com o código amigo, formulário na descrição, boa sorte a todos. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo mais um dia, e hoje é mais um dia no csgo.net. E guys, hoje eu tenho uma notícia para vocês, é devido ao Probable Fair, a atualização que se teve recentemente aqui no csgo.net, e como quem tá bem, tá ligado aí, os profits estão bem mais fáceis, estão mexendo bastante coisa no site aí, tá ficando bem mais fácil de profitar, eles mexeram no código bônus para um teste por enquanto, um mês teste do Probable Fair, pode ser que depois volte, mas por enquanto o código amigo tem 40%, o que já é muito, cara, 40% você deposita ali 10 dólares, você ganha 14, você ganha 4 dólares a mais, 40% a mais acima de qualquer valor de depositar, se depositar 100, você ganha 40 a mais, saiu dos 50, mas continua, diminuiu 10% aí, continua sendo um bônus muito grande, cara, muito grande mesmo. E bora lá então, guys, hoje a gente vai estar testando as novas caixas aqui, beleza? Levanta o vídeo que tá um ativo, pode poder formular aí. E mano, vamos abrir hoje aqui, a SL, SL League Season 13, a nova caixinha aí, tem Alp Phase, galera. Alp Phase. Vamos ver aqui, Neo Revolution, 45 dólares, mais 4. Alp Fever Green, Guardian, 25, mano, vamos abrir uma modo rápido, 5 dólares, Elite Guild, uma modo lento. Cara, essa caixinha, ela tá bem legal, velho, são poucas as coisas que realmente não pagam ela. Tem algumas que não pagam, mas as técnicas que não pagam são os skills legais, cara. Eu acho essa Alp legal, AK Elite Guild é legal, AK Blue Laminate é legal também. Essa 5.7 nem tampa, mas ela é bonita. A P90 é linda dentro do jogo, a P250 nem se fala. Olha lá, Cold Red e Led Glass. Led Glass não paga, Cold Red paga muito, 27 dólares. Beleza, profitão. Bora lá. Manos, eu queria muito sair daqui hoje com uma navagem a Marble Feige, já estaria feliz. Deu ruim, essa daqui com uma abertura ruim. Bora lá, 37 dólares. Eita, essa daqui deu forte, hein, mano. É cara essa daqui da fiasco, velho. Ó, Fire Tail e a Led Glass. Estamos tendo um pouquinho de azar aqui agora. Vamos ver, a mais 4. Imperatriz, beleza. Dei uma recuperada boa. Vamos ver aqui agora, Dexter. Começando com 500 dólares. Tá, agora a gente deu um azar aí, mano. Essa daqui foi ruim, mas eu gostei muito dessa big out. Eu vou tirar uma coisa aqui pra mim, velho. Olha, Speb LRM está profitando bastante. Pois é, Iron, Mendy, a Mendy é profit, a Blue Laminate não é profit, mas quase é. É quase, a Mendy nunca é profit também. 5, 4, 24, Red Laminate, 42, profit. E vamos abrir aqui, mano. Vamos abrir essa caixa aqui no máximo, vamos ver como vai ter no final. Fire Tail. 28, lembrando que eu vou trazer um vídeo praticamente pra cada caixinha nova aí da semana, beleza. Prestando elas. Mano, Front Side Mist, Fire Set, Fire Tail, Tail, ou 17, 5, 4, 4, 32. Perdemos um pouquinho. Modo rápido. Modo rápido tá dando ruim pra gente. Mano, não sei se a gente tá no profit, velho. Realmente não sei, vamos ter que dar uma olhada aí. A V do Iguaf, quem é do Ipravio, velho. Imperatriz, agora foi profit, ó. Profit, 30, 38. Beleza, 50 dólares. E modo rápido, duas últimas. Blackwater, 18. Quase pagou. Mano, começando com 500, estamos com 428. A gente toma um prejuízo, mais assim. 428, certo? A gente começou com 500. Se a gente depositar aqui, 350 vezes 40 por cima, vai dar 140. Oh, cara aí. 350 dividido por 100, dá 3,5 vezes 40. Dá 140. Mais 350. Mano, se a gente depositar ali 360 dólares, a gente já teria 400 com os 500 que a gente começou. 360 dólares, então, mais ou menos ali. Um pouco menos, na verdade, eu acho. 30 por 100 vezes 40 por 100, igual a 144, mais 360. É. Um pouco menos ali, 355 dólares, a gente teria os 500 que a gente começou ali. 498. Então, a gente estaria no profit aqui, mais ou menos de 50, 78 dólares, cara. 78 dólares, cara. Estamos no profit não, cara. Estamos no profit, bônus ajuda muito. Mesmo quando não dá muito bom, o bônus ainda ajuda a gente a sair no profit, cara. Mas eu vou vender tudo e vou finalizar a bônus. Cara, caixa de faca, bora lá. Só pra... Obrigado, né, mano? Caixa de faca, que eu não gostei. Vamos lá. Eu saí com duas facinhas aqui, sendo boa ou ruim, eu vou sair. A caixinha foi mais ou menos legal. A da Yen não deu tanto profit, mas a gente não saiu no prejuízo também, graças ao bônus. É agora a caixa de faca deu ruim pra gente. Não. Uma pagou, a outra... Perdemos um pouco. Beleza, 107. Quatro Lula, vai, bora lá. Lula sempre salva, velho. Deixando o Lula sempre salva, gente. Boa, boa. Profit. Mano, 170 dólares. Vou finalizar por aqui, guys. Então é isso, mano. Se gostou, deixa o like aí. Se inscreva, velho. É nóis. Até a próxima. Fui. Tamo junto. Tamo junto.